Eu venho aqui há três anos e é a primeira vez que eu te encontro. Tá me stalkeando, é? Não, stalkeando não. Mas... Procurando? Sim. Eu vou ser um pouco direto agora, tudo bem? Eu tenho uma queda por você desde o primeiro dia de residência. Mas você era chefe, mesmo sendo mais velho que você, o que só me fez gostar mais ainda. Então, eu fiquei na minha. Mas depois, você se mudou pra Seattle. Logo antes de eu terminar a residência, nunca tive chance de chamar você pra sair. Mas eu tô vendo que, de alguma forma, você não tá usando anel de noivado. Então, eu espero ainda ter uma chance. Foi um jeito longo de dizer que eu tô querendo te pagar uma bebida. E aí... E aí... E aí... E aí...